Olha, Kiko, esse sofá parece um que eu vi na casa do seu Madruga. É mesmo? Esse outro também, e as cadeiras, e a mesa, e esse parece o guarda-roupa da Chiquinha. Chaves, não parecem ser do seu Madruga, são os móveis do seu Madruga. E o que estão fazendo aqui fora? Eu não sei. Será que ele vai comprar móveis novos? Ah, deve ser. É, parece que é isso. Então esses móveis não prestam mais, é isso? Claro que não, né, Chaves? Então serve para brincar. Isso sim! Olha, olha, olha aqui, Chaves. Vamos brincar aqui assim, de pular, para ver quem pula lá em cima, assim, bem no alto. Vamos, vamos, quer ver? Tá, tá, vamos, vai, vai. Então vamos lá, espera aí. Pronto, hein. É um, é dois, é três. Hum, eu posso pular muito, e se, 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 melhor que você. Quer ver, dá licença, olha, vou pular lá em cima, dá uma olhada. Vamos ver. É um, é dois, e é três. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que tinha dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Digo, eu tinha dinheiro dentro de um envelope, senhor barriga. E eu espero que encontre, mestre. Enquanto isso, vou fazer as últimas cobranças. Sim, senhor. Pois não, pois não. Mas onde teria deixado? Chaves, você ultimamente não tem encontrado dinheiro? Sim. Ai, Chaves. Na semana passada, eu encontrei 20 centavos junto no portão. Eu me refiro a um envelope com 100zinho dentro, Chaves. 100, tudo isso? É, estava aqui no bolso e... O que te interessa? Ei, Chaves. O que você acha da gente fazer de conta que queira um acampamento... que nós dois iríamos indo e chegando aqui, hein? Zaz, 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 zaz... Zaz, 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 zaz... E aí, eu... A gente brincava... Zaz, zaz, e pera, pera. Agora eu vou... Eu vou pegar meu cavalo, tá bom? Tá bom. Ai, Chaves, mas que burro, está sempre batendo em alguma coisa? Ora, para que que te servem os olhos? Para chorar. Sim, tá, 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 pronto. Vai pegar seu cavalo para a gente brincar. Não quero. Do que estão brincando? O que te importa? O que é isso, Kiko? Com uma mulher não se grita nem com a pétala de uma rosa. Mas com o homem, sim. Agora você me paga. Não, Chaves, isso mesmo, Chavinho. Pega ele, Chaves, pega ele, Chaves. Você pensa que você... Pega ele, Chaves. Você pode fugir de mim, é? Quando eu te pegar, você vai ver... Foi sem querer querendo. Sim. E agora eu vou te bater por querer querendo. Fica assim, muito bem. Não! Espere aí, Chaves! Não bate nele, não! Não bate nele, não! Sim, bate nele, sim! Bate nele, sim! Dá-lhe uma de direita, uma de esquerda, outra de direita... E depois um gancho, e um direto, e uma de direita! Não, não, não! Não, não! Não me aconteceu nada. Estou perfeitamente bem, está vendo? Olha aí! Viu? O que está procurando, Papi? Uma carteira com dinheiro, minha filha. Ah, então o senhor tem dinheiro, sim, hein? Vamos procurar! Sim, 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 mas o dinheiro é meu, hein? E será que não está aqui atrás do barril? Vamos ver, vamos ver. Aqui parece que não está, não. Chaves, não adianta correr, Chaves! Eu te pego de qualquer maneira! Mas olha só! Permita-me, senhor barriga... Dá licença, dá licença. Para daqui! Vocês vão matar ele ainda! Puxa vida, fora! Vai, tá, 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 tá. No momento que me interessa, encontrar o Chaves. Aí está! Onde? Onde? Aí está uma coisa que eu não sei. Pois o procure. E se eu achar, o senhor vai bater nele? Claro que sim. Chaves! Chavinho! Não, Chavinho, não venha, porque querem te bater! Para com isso, você também! Isso aqui até parece uma guerra! Mas que coisa! Não, Chaves! E o senhor? O quê? Já devia ter pago o aluguel, não? Estou procurando. Seja rápido! E você, o que está fazendo aqui? Estou procurando. E o senhor? Também. Tá, 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 tá! Oh, puxa! O que? O que foi? O que foi? Eu pensei que era o Kiko. Pensei que fosse o Kiko. Onde está o dinheiro? O que? O dinheiro que estava no envelope, onde está? Eu sei lá. O Kiko disse que estava no roupeiro. Onde? Sai, sai, sai daí. Chaves, ele vem aí. Ele quer te bater. Se esconde, Chaves. Rápido, rápido. Vai, vai. Se esconde, rápido. Dentro do roupeiro. Ah, é? Vamos ver. Venha cá, venha cá. O que foi? O que foi? O que é que há? Seu Madruga, eu pensei que fosse o Chaves. Você não disse que ele estava no roupeiro? Mas ele estava lá dentro, sim. Eu quero que o seu Madruga morra, se não for verdade. Com licencinha. Ah, entendi. O senhor estava tentando esconder o Chaves dentro do roupeiro, né? Eu? Mas, senhor Barriga, eu não estou entendendo. Onde está ele? Pode procurar, então. Chaves, o seu Barriga entrou no roupeiro. Vão derrubar. Vou derrubar. Vou devagar. Vem cá. Vão lá. O que vocês estão fazendo? Vão matar ele! Saiam já daqui! Saiam daqui! Que criançada! Um envelope! O meu dinheiro! Estava em cima do roupeiro. Ai, meu Deus! Aqui está, doutor Barriga. Aqui está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Tá bom? 70? 80, 90, 100.